Uma mulher morreu depois de ser brutalmente agredida dentro da própria casa. O suspeito, adivinha se não é o marido que confessou tudo. Kelly foi brutalmente agredida até a morte pelo homem por quem era apaixonada. Ele acabou com tudo. Simplesmente ele acabou com tudo. Ele é um monstro. Ela tentou pedir ajuda, mas o assassino deu um jeito de abafar os gritos da companheira. Enquanto ela gritava, ele aumentava o volume do som do apartamento, para que as pessoas, para abafar os gritos. Um relacionamento perigoso, que apontava para um desfecho trágico. Eu falava, amiga, cuidado, pelo amor de Deus, troca a chave da porta, coloca o sofá, dá um jeito. E ele sempre falava que ia matar ela para a gente. Louco, né? O corpo de Kelly acaba de chegar à funerária particular. O velório será realizado com o caixão fechado, por conta das graves fraturas que ela sofreu. A família está se encaminhando para cá. Alguns amigos e vizinhos já chegaram ao local, para o último adeus dessa moça tão jovem, que teve o futuro interrompido de maneira tão brutal e covarde. Chegada da família é marcada por muita emoção. As pessoas se abraçam, tentam se consolar. Difícil de encarar a realidade, de seguir em frente depois dessa perda da forma com que isso aconteceu. Na despedida, uma das irmãs não consegue conter a dor dentro de si e precisa ser amparada. O pai da vítima, que acolhe o netinho de sete anos, fruto de outro relacionamento de Kelly, aceita falar com a nossa equipe. Meus sentimentos para o Senhor. Obrigado. Deus abençoe e força para a família de vocês. Obrigado. Um momento de muita dor. Imagino que esteja até difícil de falar com a gente. Ah, é difícil, né? Arrancar a aula da gente, né? De uma forma muito brusca, né? Um crápula, né? Que a gente achava que seria um homem, né? Mas, bem da verdade, era um crápula, né? Tanto tempo, tanto tempo. Eu e essa aqui, ó. Mas eu vi, é... Ela se acabou na minha mão. Eu vi ela dar o último suspiro na minha mão. Kelly e Ronaldo se conheceram há mais de uma década. Tiveram um filho, hoje com 11 anos de idade, que mora com a avó paterna. Tem um que está comigo aqui, está muito triste. O outro ainda não caiu a ficha dele, o mais velho não caiu a ficha. Tem 11 anos, né? Não caiu a ficha. Mas esse um que está comigo aqui, tem sete anos, mas ele é muito inteligente também, muito esperto e ele está arrasado. Arrasado. Ronaldo já havia sido preso por tráfico de drogas. Duas vezes. Por isso, os dois terminaram. Mas Kelly nunca deixou de estar ao lado dele. Aí ela terminou esse relacionamento que ela teve, o segundo relacionamento que teve o mais novo, o Cauã, e acabou voltando com ele. Acabou ajudando a tirar ele da cadeia, né? Fazendo tudo para tirar ele da cadeia, ela conseguiu ganhar o apartamento dela da caixa, né? E trouxe para morar junto. Foi onde ela... o sonho dela virou um pesadelo, né? Ronaldo a chamava de paixão. Mas as pessoas próximas dizem que o homem tinha um ciúme excessivo. Kelly chegou a solicitar medida protetiva por conta das ameaças que recebia do companheiro. Ele proibia ela até de usar o celular, ele escondia o celular, tanto é que ele quebrou o celular dela. A vizinhança já tinha ouvido já algumas brigas entre eles, né? Eles estavam já se desentendendo há algum tempo. A família de Kelly era contra o relacionamento dela com o Ronaldo. Fazia um mês que, segundo ela, eles haviam terminado. Só que ele tinha a chave do apartamento dela e, por vezes, passava a noite por aqui. Então, a suspeitação de que mantinha um relacionamento às escondidas. Para a melhor amiga, que está grávida, Kelly já havia desabafado sobre uma agressão que sofreu do companheiro. Ela era muito quieta, muito quieta. E aí, quando ela me mostrou o roxo, foi em novembro, acho que foi o motivo do término deles, né? Que daí ele não deixava ela em paz, ficava seguindo ela. Ela não prestou queixa e continuou junto de Ronaldo. Foi no quarto andar do bloco 4 deste condomínio em Boituva, interior de São Paulo, que o feminicídio com requintes de crueldade aconteceu. Dentro do apartamento da vítima, foram os vizinhos que chamaram a polícia ao ouvirem os gritos de Kelly. Eles relataram que quanto mais alto ela gritava, mais alto se tornava o volume do som que tocava no rádio do apartamento. Ou seja, Ronaldo aumentava o volume do som para disfarçar os gritos e os pedidos de socorro da companheira. Quando a polícia chegou aqui, ele já havia fugido e Kelly foi socorrida, levada ao hospital, mas morreu. Os ferimentos eram graves demais. Ela podia ser que amava ele, mas ele não amava ela não. Quem ama não mata. Quem ama não mata. Torturou muito. Ela estava apoiando dele às meia-noite. Ele torturou muito ela. O crime pode ter sido premeditado. Ele fez o caso pensado. Ele falou que ia voltar com ela, fazer de tudo para voltar com ela, para matar ela depois. Mas ninguém acreditou, né? Porque ele sempre, loucão na cabeça, varado de noite e noite. Ninguém levou por fé, né? E ele realmente foi lá e fez. Depois do que cometeu, Ronaldo tentou se esconder. Mas foi encontrado pela polícia e preso em flagrante. Ele estava escondido em uma casa abandonada. E geralmente é a casa que o pessoal usa, às vezes, para fazer tráfico de entorpecente mesmo, né? Por incrível que pareça, ele disse que ele agiu em legítima defesa porque ela era mais forte que ele. E quando ela desferiu um chute contra ele, ele se armou com um pedaço de madeira e passou a bater nela. Ele se demonstrou arrependido em algum momento? Olha, assim, arrependido, você percebe que ele é um pouco frio, ele é frio, né? Bastante frio, porque você percebe, no semblante dele, na conversa, não demonstra, assim, um arrependimento, vamos dizer assim. Enquanto Kelly é velada, a amiga está no hospital, tendo o bebê que seria afiliado dela. A Tainá está desesperada, a pressão dela está muito alta lá no hospital. A chegada desse bebê era a grande expectativa de Kelly para esse ano. A mulher de 28 anos fazia alguns planos mais simples, que também não puderam se concretizar. Quando ela ganhou os apartamentos, nós destruímos tudo, trocamos todos os pisos do apartamento dela, colocou pia, fogão coquetópia. Agora ela estava sonhando com a geladeira nova dela, móveis planejados. E acabou com tudo. Simplesmente, ele acabou com tudo, com a nossa vida, com a vida dela e com a vida dos familiares dele também, né? Porque a mãe dele não aguenta, não suporta. Conversei com ela, ela está transtornada. Ele é um monstro. Ronaldo passou por audiência de custódia e permanece atrás das grades. Tem um meio insidioso e cruel, né? Da forma que ela foi morta, impossibilidade de defesa, motivo fútil. Ele deve pegar entre 20 e 30 anos ou até mais. Polícia prende, juiz solta. Tomara não, que não, né? Tomara que juiz veja bem e mantenha ele lá, se Deus quiser, o resto da vida, né?